Olha aí gente, ontem a gente falava no programa em relação aqui ao mato, estava na verdade já entrando aqui na escola veridiana, tá bom? A gente falou ontem e hoje já foi resolvido o problema aqui, eu quero aqui agradecer mais uma vez o coordenador, tá bom? A denúncia saiu e ele atendeu aqui o pedido, vai fazer toda essa via aqui. E quem agradece na verdade, viu, Juvelino, são os moradores, que aqui na verdade eram criadores de animais peçonhentos, já cobra, sapo e aí trazendo transtorno para os moradores. Mas como já está começando a ser resolvido o problema, a gente agradece em nome da comunidade. Olha, foi feito já hoje pela Mania Rossagem e o pessoal vão dar continuidade a esse serviço aqui na rua José Leite de Melo, bem próximo aqui à escola veridiana. Programa Conectados, denunciando, resolvendo, a gente com certeza vai mostrar e deixar você de casa bem informado.